Tá gravando? Tá? Então pode falar. Você que tá na sua casa, vendo a sua televisão, vendo o seu programa, Shop Tour ou qualquer outro, e vê um monte de oferta de veículos, com entrada, sem entrada, entrada parcelada, juros de 1,99, 1,95. A Autosol, esse final de semana, está fazendo pra você. Tudo isso? Veículo de 96 a 0 km, juros de 1,71 a partir de 20% de entrada. Você ouviu, né? E por isso não preciso falar mais nada. E nem eu, né? Mais de 80 veículos usados em promoção, fora veículos 0 km. Eu também não preciso dizer mais nada, né, mamãe? Eu aqui não preciso mais. Você ouviu bem, com certeza. 1,71 para carros acima de 96, né? Exatamente. Então vamos começar falando da Palio do Quente. Eu tenho uma Palio do Quente Stile, você vai dar R$ 3.393,00 de entrada, e mais R$ 36,00 e R$ 620,00 fixas, sem intermediária, veículo 97. Opa, você gostou, né? São só alguns exemplos que a gente vai dar pra você, viu? Eu tenho o Escort Robb 95, você vai dar R$ 1.579,00 de entrada, e mais R$ 36,00 e R$ 251,00 fixos. Facinho, né? Muito barato, barato demais. Passa demais. Uno Mili? Não vou dar o preço, porque é mais barato ainda. Você não vai dar o preço? Não, não vou, não vou, não vou dar o preço. Então vai olhando, olha, vai olhando o show que você tem aqui à sua disposição. Você tem a garantia de 6 meses, com 69 índices, revisado, garantia nacional, assistência 24 horas, carro reserva, enfim. Faz uma boa avaliação, troca com troco, tem um showroom novo pra quem quer um importado. Temos importado, usado também, enfim, você vem na Autosol, é um shopping center de veículo. Gostei. O Avergueiro? 4.911. Também na Ricardo Jaffé? 1.920. E o telefone? 574-8855. Esse é o telefone do bom negócio pra você. Não, do melhor negócio, não do bom negócio. É Autosol?